Música Amores, minhas lindas e meus lindos daqui do canal Vou iniciar um vlog hoje, tá bom? Hoje é sábado dia 16 Tá? 16 de outubro Se você for novo, novo por aqui Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Tá bom? Porque eu não esqueço dos homens Daqui dentro do canal também Oi! Sejam todos muito bem-vindos Hoje é sábado Ontem eu filmei pra vocês Na verdade, esses dias foi o seguinte Eu filmei pra vocês um pouco das vendas, né? Filmei pra vocês um pouquinho dos dias Um pouco do desânimo que chega pra todo mundo Mas enfim, eu decidi que eu quero Pegar mais firme com o iFood Fiz algumas publicações, né? Comprei Nescau pra me fazer um brownie de Nescau Mas não vai ser nesse vídeo Porque ainda falta eu comprar mais algumas coisas Mas eu tenho que mexer Massa de... massa de ninho Tenho que mexer massa de coco Então é isso que eu vou fazer Vou fazer isso, vou deixar o iFood aberto E estou crendo em Deus Que Deus vai abençoar Estou crendo não Sempre estou crendo, né? Hoje eu fui no mercado Minha mãe tá fazendo uma feijoada Inclusive ela tá gravando pro canal dela Vou deixar o canal dela linkado Pra vocês aqui embaixo Se você não foi conhecer o canal dela Ela grava um pouquinho da rotina E eu também tô por lá pelos vídeos, tá gente? Então vão lá dar uma forcinha Se inscrever E assistir os videozinhos dela Hoje é sábado, tá bem frio Então eu tô crente, crente Que vai sair pedido Tem o morango também Caso saia, né? Como que diz? Coxinha de morango, né? E tem algumas... Tem uva também lá Caso saia, né? Gente do saco Acordei com uma dor de barriga Hoje de manhã Aí eu acordei Depois dei uma melhoradinha E eu tava aqui tomando Chá de porangaba Que eu tô falando pra vocês Que eu estou me cuidando, né? E é isso, gente Olha Hoje eu tinha que fazer Uma escova no cabelo De uma pessoa De uma cliente minha Desde a época que eu tinha o salão Se vocês não sabem Só vocês voltarem nos vídeos Daqui atrás pra vocês verem Que eu tinha um salãozinho Na minha casa E aí hoje ela não vai vir Ela vai vir só amanhã Aí eu tô esperando o iFood aqui abrir Enquanto isso Vamos descer lá pra baixo Tá bom? Ontem foi uma correria, gente Quase que eu não saí pra vender Mas graças a Deus Eu saí pra vender E deu tudo certo Sabe? A gente tem que confiar mais E a gente tem que agir mais E parar de reclamar Eu decidi isso Que eu tenho que parar de reclamar Então vou parar de reclamar sim E me agarrar aos pés do Senhor Que em nome de Jesus Deus vai me abençoar Deus sabe, gente Deus sabe da minha situação Deus sabe da sua situação Em todos os vídeos Eu sempre falo com vocês Sabe? Eu achei que tipo No dia das crianças Eu ia vender muito Mas não vendão Então amém Eu sei que Deus pode fazer Tudo que Ele ia fazer Em todos os dias Em um dia só Em até uma hora Deus pode fazer Então a gente tem que fazer A nossa parte Tá bom? A nossa parte é crer e confiar Assim como um filho Não fica preocupado Se o filho vai ter alimento Se ele vai ser bem cuidado Mas o pai se preocupa Então do mesmo jeito A gente tem que confiar No nosso pai Que é o nosso Senhor Jesus Que ele vai fazer a parte dele Tá bom? Já falei muito com vocês Peço pra vocês deixar o like Pra me entender Que vocês estão gostando Dos vídeos Pro YouTube entender Que vocês estão gostando E esse vídeo mais pra frente Peço pra vocês também Compartilhar Com as amigas Que também tem filhos E não tem uma renda Pra vocês compartilhar Lá no grupo da família Que é um grupão lá Que rola muita fofoca E tudo que a gente joga Eles também veem Porque eu também tenho esse grupo E deixa eu falar mais o que? Comenta aqui abaixo De onde vocês estão me vendo Se vocês estão gostando do vídeo Enfim, gente Eu sei que eu tô bem off Lá no Instagram Mas é que eu estou preocupada Em fazer a minha vida Em viver a minha vida Em fazer minhas coisas Enfim Não dá pra gente ficar parada Não dá pra gente dar atenção Pra filha Não dá pra gente dar atenção Pra marido Não dá pra gente fazer As nossas coisas E ficar no Instagram Não é verdade? É bem aqueles memes Quando a gente tá off A gente tá fazendo tudo A gente não tá parado não Mas é isso Sempre vou Estou orando por vocês Sempre vou gravar vídeos Pra vocês, tá? Nem que seja da rotina Nem que seja do meu dia Nem que seja algo Pra mim amanhã E pra igreja Logo pela manhã Tá bom? Então é isso, gente Confia em Deus E bora lá Boa noite, gente Na verdade, boa madrugada Agora são 1h23 da manhã Tô esperando o entregador Aqui pra o pedido Já se passaram 3 pedidos Eu já fiz hoje Esse é o quarto E eu tô deixando o iPhone Aperto até 2 horas da manhã Que é o horário Que me propuseram lá Então agora são 1h23 Tô esperando o entregador Lá no aplicativo Tá batendo Que ele vai chegar Em 3 minutos, né? Então vamos aguardar E é isso, gente Hoje é domingo Graças a Deus Saiu bastante pedido, né? Tava bem parado o iFood Pra vocês verem Porque muitas das vezes Eu não consigo acordar cedo Mas é isso Graças a Deus, né? Não vamos reclamar Porque é trabalho Eu acabei de montar Um pedidinho aqui Coloquei um pirulitinho Aqui atrás, ó Do cartunzinho, tá? E é isso Gente, eu acordei agora Era 10 e pouco da manhã Não consegui levantar cedo Ontem eu fiquei esperando O entregador pra vir Entregar aquele pedido Infelizmente teve que cancelar Porque o entregador não veio E não consegui conversar Com o suporte do iFood Mas enfim, eu cancelei Coloquei o motivo do porquê, né? Conversei com o cliente E vamos seguindo o dia de hoje Hoje eu vou abrir o iFood mais cedo E eu tenho algumas coisinhas Que eu quero fazer também Eu quero muito mostrar pra vocês O meu dia E é isso, né, gente? Bora lá pra mais um dia Graças a Deus Ontem teve pedido Eu filmei pra vocês Pra vocês, ó Eu filmei pra vocês O último pedido Que deu ruim Mas assim Menina, parece que É uma barata de madrugada Lá, uma loucura Aqui no meu quarto E o gato do lado da barata O gato sem fazer nada Mas é isso, gente Foi porque ontem eu deixei tudo escuro E as janelas abertas E como choveu, né? Elas saíram tudo pra fora Tava muito calor Mas é isso Bora continuar o dia de hoje E eu vou começar tomando Esse mingauzinho aqui Sem açúcar Comendo uma bananinha, né? Tô me alimentando melhor E eu fiz também do mesmo jeito Pra Rebeca E acrescentei mel, tá? Hoje o tempo tá bem fechadinho E tá chovendo, né? Tá nublado, né? No caso Agora são 22h17 10h17 da noite Eu tinha feito um pedido ainda agora Que eu mostrei pra vocês, né? Tudo certo Como de costume E essa pessoa Lá no iFood, né? Esse cliente lá no iFood Ele veio me dar uma estrelinha E falou que os meus preços são abusivos E que isso, que aquilo Não sei o que, não sei o que Aí eu pedi pra moderar, né? Pra tirar de bom Pra tirar o comentário e tal E deu cancelado Então assim Tá na mão de Deus Porque De todos os pedidos que eu fiz Eu sempre monto direito Monto do jeito certo E as pessoas falarem assim Do trabalho dos outros É muito Como eu falo Muito desgastante Até pensei em fechar Mas não vou deixar aberto Porque eu preciso trabalhar, né? Estou aqui pra trabalhar Faço tudo com muito amor Com muito carinho E dedicação Vocês viram, né? E em todos os meus pedidos Eu até dou um pirulitinho Sempre penso assim No cliente Em dar um brinde Algo assim Infelizmente aconteceu isso Enfim Vamos deixar isso de lado E confiar no Senhor Porque eu sei que eu fiz o meu melhor Foi isso que eu pensei, né? Enquanto eu tava tomando banho Fiz uma chapinha no cabelo da Becca Cortei as pontinhas dela Amanhã eu mostro pra vocês Como ficou o cabelinho dela Eu tomei um banho Passei babosando meu cabelo hoje Deixei bastante tempo Tô cuidando bastante dele Amanhã eu vou pôr um alongamento de cílios E esse alongamento eu mesma vou fazer É um método caseiro Mas eu acho que vai dar certo E eu vou gravar pra vocês aqui do canal Tá bom? E se vocês quiserem Um vídeo detalhado, né? Eu vou mostrar pra vocês assim por cima Mas se vocês quiserem um vídeo detalhado Comenta aqui abaixo, tá bom? O alongamento de cílios caseiros O método que eu vou tá fazendo Vai ser o tufinho Eu vi várias meninas no YouTube fazendo E falou que deu super certo Eu já usei, né? Essa mesma cola pra fazer o meu alongamento Pra aplicar cílios E deu certo Não me deu reação nenhuma Nenhuma reação alérgica Então é isso Agora eu vou fazer um amazinho pra beber Vou pegar alguma coisa aqui pra mim comer Que... Já fiquei nervosa Então vou comer alguma coisa É... Mas vou comer alguma coisa assim Saudável Não vou comer nada Muita coisa não A Rebeca aí E vou levar água também E é isso Amanhã eu gravo pra vocês Não sei se eu vou finalizar esse vídeo por aqui Ela quer mostrar o cabelo dela pra vocês Vai Rebeca Por causa de costa A gente cortou um pouco as pontinhas Porque ela tinha aprontado com o cabelo Aí a gente deixou um pouquinho mais curtinho Mas ficou bem bonitinho Ficou com carinho de bebê Boa tarde, gente Hoje já é terça-feira Tô aqui tomando um chazinho aqui Que eu fiz Tô tomando um chazinho aqui que eu fiz De hibisco com porangaba, né? Que ele é ótimo pra tirar ansiedade Ele é bom pra desinchar essas coisas Eu não sei se vocês perceberam Eu dei uma... Uma engordadinha Mas ok, né, gente? O importante é ter saúde Saí, deixei a Rebeca na escola Voltei Já comprei o meu negócio de alongamento de ciris Que eu vou fazer Voltei, né, gente? Como eu falei pra vocês Comprei ovo Comprei uva Comprei umas coisas Comprei chantilly pra fazer bolo de pote Que eu vou tá filmando pra vocês Como eu vou tá fazendo Amanhã eu vou acordar bem cedinho Pra montar eles Hoje o que eu vou tá fazendo Vou tá mexendo os recheios Vou pôr o brownie Que vai ser a primeira coisa Que eu vou pôr pra assar Que eu tenho que fazer com bastante, né Atenção, tá? Então eu vou pôr o brownie pra assar Enquanto isso É... Aí eu vou deixar ele assando Que no máximo 5 e 10 Eu tenho que tá saindo daqui Então eu tenho que voar Porque 5 e 10 Eu tenho que tá saindo daqui Pra ir buscar a Rebeca E tá chovendo A margarina que eu vou tá usando hoje No meu brownie Vai ser essa da Delícia Que foi o único jeito que deu certo Já fiz com a da Vigor Já fiz com as outras E a Delícia ficou perfeita Ele ficou bem molhadinho Bem gostoso Eu vou tá levando o brownie pra vender Essa semana Porque eu não comprei morango Então não vou tá levando morango E tá frio, né, gente? É... Não vou tá levando morango Mas eu vou tá levando uns bolos O brownie E os brigadeiros Tá bom? Não comprei morango Que tava muito caro no açaí Já vou pôr minha toquinha, tá, gente? Tava muito caro no açaí E eu decidi não levar Coxinha de morango Eu decidi levar os brigadeiros, né? Que eu vou tá fazendo de vários sabores E o brownie E também a... O bolo de pote Tá bom? E eu acho que eu vou levar Como que fala também? Que eu tenho que fazer Os pones estrufados Tá bom? Então é isso que eu vou tá fazendo Espero que vocês, né Gostem de acompanhar um pouquinho da rotina Que eu vou filmar só um pouquinho Tá bom? Vou tá... Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo Mostrando pra vocês só O brownie indo pro forno E eu fazendo o meu alongamento de cílios Porque o restante Eu vou filmar depois Pro próximo vídeo Já com as vendas na rua Então já vai deixando o like Pra mim saber Que vocês vão querer o outro vídeo Comenta aqui abaixo Também quero saber Gente, ignora Porque, né? Tá frio Eu tenho que correr Pra fazer minhas coisas Então depois a gente Enquanto... Vocês sabem, né? Que enquanto as coisas tá assando A gente tá terminando de limpar, né? Então é isso É... É... Como que fala, gente? Tá chovendo Mas amanhã a gente vai de guarda-chuva Tá bom? Se tiver chovendo Porque a gente tem que começar Essa venda algum dia, né? E essa semana eu tô bem regrada Tô precisando pagar um monte de coisa Então... E também eu vou tá Deixando a Rebeca com a minha irmã Então quarta, quinta e sexta Vai ser, ó Suado por aqui Vou deixar o delivery aberto Saindo algum pedido Eu venho aqui e falo junto com vocês, tá? Mostro pra vocês Aquele pedido ontem Sobre aquele negócio lá Me deixou muito brava Mas enfim Ah, deixa eu mostrar pra vocês Umas coisinhas que eu comprei Comprei leite condensado Do Marajoara Que ele tá de promoção No Açai Por R$3,49 Como eu comprei Um monte de creme de leite Do Piracanjuba Eu vou tá usando com ele Comprei mais uma barra de chocolate Desse daqui Que é o meio amargo, né? Cobertura fracionada Meio amargo Da Harold Tá? Que ele é ótimo Pra poder fazer as coisas E eu não sei mais o que eu comprei Hum, comprei um desse aqui, ó Que o meu acabou O que a Rebeca foi bagunçar Com as minhas coisas Ó Comprei um desse aqui também, tá? Que é a cobertura Ah, no caso Esse daqui é o recheio forneado, né? Chocolate com avelã Tá? Que eu achei da Harold Aí eu acabei pegando Até de outro dinheiro Pra poder comprar já Pra deixar Pra não faltar Tá bom? E foi essas as comprinhas Que eu fiz O que mais que eu comprei? Só isso, gente Comprei umas besteirinhas Aqui também, ó Né? Comprei a colinha Comprei os cílios Que depois eu vou mostrar Pra vocês Num vídeo separado Específico, tá? Então, bora lá Diz qual o auxílio Vai ser R$ 400 até o fim do ano É o Bolsonaro Ah, o Bolsonaro Vai ter auxílio O Bolsonaro O Bolsonaro Mas diz que já iam depositar A última parte Vão depositar mesmo Mas só que vai ser R$ 400 Meus amores Boa noite Gente, eu vim finalizar Esse vídeo Pra falar com vocês É... Hoje foi um dia Que eu fiz bastante coisas Assim, off, né? Resolvi algumas coisas Resolvi já minhas etiquetas Eu acho que eu já falei Pra vocês aqui Inclusive, fui eu mesma Que fiz a arte Das minhas etiquetas É... Agora já tá de noite É... Já fiz as massas Dos bolos no pote Como vocês viram Já fiz o brownie Que deu tudo super certo Fui super elogiada Aqui na minha casa É... Me renderam 20 unidades De brownie É... Eu cortei as... A... Cortei as beiradinhas, né? E me renderam 20 brownies Aí eu dei um pro meu irmão Pra ele poder provar também Ele me disse que esse Esse ficou bom Ele falou desse jeito Então é isso, gente Eu vou rechear eles amanhã Eu vou mostrando pra vocês Eu não sei se eu vou rechear eles amanhã Ou hoje Enfim Aguardem Eu tomei um energético hoje Aí eu acho que eu fiquei Mais pra cima Um pouco mais pra cima Aí agora eu tô ali Só no chazinho Tomando um chazinho O mingau tá por aqui, ó Mingau E é isso, gente É... Comprei umas embalagens Pra fazer um... Algumas opções novas Pros brigadeiros Mas eu vou trazer pra vocês Em vídeo Eu ainda não vou liberar nada Lá no cardápio Porque eu tô estudando É... Essa semana, assim É... Esses dois dias Foram os dias Abençoados nas vendas No domingo, assim Então, foi super abençoado Eu estou confiante no senhor Crendo de que vai dar tudo certo Né? Mas é isso Vim finalizar esse vídeo Olha só a gritaria deles Lá embaixo Então, vou pedir pra vocês Deixarem um like Se inscreverem aqui Abaixo no canal Tá bom? Clicarem no sininho De notificação Pra eu saber Que vocês estão gostando Dos vídeos E amanhã vocês vão me ver Um pouco diferente Olha pra esses olhinhos Amanhã vocês vão me ver Um pouco diferente Porque vai acontecer Uma transformação aqui Tá bom? Mas é isso Deus abençoe a vida de vocês Vamos ter alegria, gente Alegria Porque a alegria do senhor É a nossa força Amanhã a gente inicia Nas vendas, né? Eu vou gravar pra vocês Tudinho, tá? Tintim por tintim Inclusive as minhas vendas, tá? É... Minha mãe também me ajudou A mudar ali um pouco A parte do delivery Então, dei uma boa organizada Mas isso vai ser tema Pro outro vídeo, tá bom? É... Convido vocês, né? A me seguir no Instagram Que tá passando aí na tela Pra vocês E vou deixar aqui embaixo O canal da minha mãe Que ela grava também um pouquinho Ela está voltando aos poucos, né? Então, se você também tem canal novo Já vai lá Se inscreve no canal dela Pede pra ela também se inscrever No de vocês Que ela também vai se inscrever Deixa aqui abaixo do seu canal também Pra gente poder se inscrever, né? Porque todos nós Temos algo de bom Pra gente compartilhar Então, não vamos focar No que for ruim Nas experiências ruins Mas vamos focar naquilo Que a gente tem de bom Pra poder compartilhar, tá bom? É... Eu nem mostrei pra vocês, né? Que tá um pouco bagunçado Mas calma aí Se ignora, tá bom? Porque tá um pouco bagunçado Mas eu fiz uma faxina aqui Por causa da barata Que eu falei pra vocês lá no canal, né? Que ela apareceu aqui Por causa dessa janela, ó Não pode deixar a janela aberta Porque senão entra barata Eu coloquei a minha ring light ali Eu dei um jeitinho aqui no meu quarto Mas tem algumas coisinhas aqui Que eu ainda tenho que tirar E o Mingau Ele não respeita, gente Mingau, sai daí! Aí eu dei um jeitinho aqui Nas minhas coisas E arrumei ali o baúzinho Da beca de pé E coloquei a casinha dela ali Tudo organizadinho Mas foi assim que ficou, gente Eu gostaria de mostrar pra vocês Aí eu tenho esse computadorzinho aqui Que eu fico vendo algumas coisinhas Ele era do meu pai Então eu amo esse computador Ele tem um apego, na verdade, também Meio que emocional, né? Tem ali também a... Ó, ele é assim É um notebook pequenininho Que o meu pai usava Tem também ali a bonequinha Que eu comprei pra beca do dia das crianças Uma fotinho minha com ela aqui Que ela era pequenininha, ó Nessa época eu nem vendia Eu amo esse cantinho assim, tá bom? Aí tem minha bíblia Que eu levo pra igreja E eu encapei, ó Ela ficou bem lindinha Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ela é desse jeito, ó Gente, olha essa parede Misericórdia A Rebeca aprontando Aqui tem um pedido meu Vocês sabem, né, gente? Quem é da fé sabe, ó E aqui tem umas coisinhas Mas é isso Eu gosto de compartilhar tudo com vocês Vocês também gostam de ter a bíblia de vocês Arrumadinha, bonitinha Vocês gostam? Eu amo E aqui tá o meu cantinho, ó Toda arrumadinha, assim, né? No possível Olha o mingau ali, gente Dá tchau, mingau, pros inscritos do canal Manda um beijo Manda um beijo pra esse povo lindo Manda, mamãe Um beijo pra vocês, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo